Com a formatura, os novos agentes e escrivães reforçam o quadro da Polícia Civil em todo o Estado. Eles serão direcionados de acordo com a demanda e começam o trabalho imediatamente. Nós teremos esses policiais ainda, esse mês, lotado em todas as delegacias de Goiânia e do Estado de Goiás. E com certeza vai ajudar muito no combate à criminalidade aqui no Estado. A solenidade de formatura dos policiais contou com a presença de várias autoridades, como o vice-governador José Elton e o secretário de Segurança Pública, que anunciou a criação de três novas delegacias especializadas. Nós temos a previsão de uma criação de uma delegacia para crimes cibernéticos, uma delegacia para crimes rurais e também uma delegacia para tratar da questão de pessoas com necessidades especiais. O projeto vai ser enviado à Assembleia Legislativa para aprovação. Durante a solenidade, o vice-governador José Elton anunciou que o concurso para delegado da Polícia Civil, que está sendo investigado por fraude, foi cancelado. Mas adiantou que o novo concurso vai ser realizado para a criação de 100 novas vagas para delegados e outras 550 para agentes e escrivães da Polícia Civil. Nós determinamos à Polícia Civil que fizesse toda a investigação. A investigação está sendo realizada. Operações foram feitas não só em relação ao concurso delegado, mas essa quadrilha, ao que tudo indica, fraudava outros certames, não só em Goiás, como no Brasil. E nós estamos em função disso, anulando o concurso anterior e já autorizando imediatamente a abertura de novo concurso para aprovimento. Não de 30 e poucas vagas, como era o inicial, mas agora de 100 vagas para o cargo de delegado de polícia no estado de Goiás.